Antes de eu ter começado esse projeto com 15, foi um pouco antes, foi acho que com uns 13, 14 anos. Eu ouvi um monte de músicos, músicos que conheceram o Benedito e que deram depoimentos. Eu também tive acesso a esses programas de rádio que são geniais e falam muita coisa e fonte escrita também, livros. Mas acho que o mais legal são os depoimentos, é saber o que o músico, o que o Dino, que tocava com ele, tinha para dizer do Benedito, o que o Jorginho do Pandeiro, que não tocou com ele, mas é irmão do Dino, tinha para dizer do Benedito. Eu também tive acesso a uns depoimentos do Canhoto. Eu não pude conhecer o Canhoto, porque ele morreu já faz um bom tempo. E ele tinha um carinho imenso pelo Benedito Lacerda. E todos os músicos do Benedito se referiam a ele como seu Benedito. Ninguém chamava de Benedito ou Lacerda. Eles têm um carinho muito grande. Eu acho isso muito bonito. Obrigado. Obrigado.